Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Olá, tudo bem? Meu nome é Ilza, do canal Ilza Vlogs e Mensagens. Hoje eu vou falar com vocês sobre este produto aqui. É um produto 100% natural. É o óleo de coco. Ele foi extraído do coco aqui da nossa Amazônia. E para fazer um teste, para você saber como este óleo é 100% natural, aqui neste vidro eu tenho um. Ele está líquido, né? 100% natural mesmo. É um óleo excelente para os cabelos. Algumas pessoas também colocam no algodão e passam na pele para fazer uma limpeza e hidratar a pele. E aqui é o mesmo, porém, para você saber se o óleo é 100% natural, você coloca ele na geladeira. Se ele ficar nessa consistência aqui, ele é um óleo que você pode ter certeza que é natural. Quando você pega este aqui que é líquido e coloca na geladeira no período mais ou menos de 12 horas e ele transforma assim, é porque você pode ter certeza que este óleo é natural. Esta é uma experiência que vocês podem estar fazendo aí, quando alguém passar vendendo um óleo para vocês. Vocês fazem o teste. Se ele ficar nessa consistência aqui, deste primeiro, é porque ele é bem natural. É assim que eu testo o meu óleo e várias pessoas testam aqui. O primeiro é o que estava na geladeira, o segundo não. E agora eu peguei este que não estava na geladeira e vou pingar aqui. Olha para vocês verem. Este não estava na geladeira. Este aqui é o que estava na geladeira. Olha, ele está bem diferente. Ele está leitoso. Olha a diferença. O que estava na geladeira e o que não estava. Este aqui é bem leitoso. Esta é a prova de que seu óleo é natural. Espero que você tenha gostado do vídeo. Até um próximo vídeo. Ele vai descongelando. Olha lá como ele fica. Olha. Vou pegar aqui mais próximo. Olha, ele já está descongelando. Ele está já descongelando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até um próximo vídeo. Todos aqui têm medo de estarem ali do lado de fora, na rua, e de repente aparecer armado e fazer mais um desespero. Vai ter mais uma tragédia. Nessa mensagem de texto, um familiar, de livro. Olha.